O que eu aprendi é sempre ajudar, quem me ajudou Transmitir a paz, transmitir a fé, transmitir amor De ver com alguém que me faça bem, isso eu dou valor Isso é sem caô Primeiro é que eu olhei nos olhos e não na bunda Plantei a semente pra ver se a terra foi funda Eu percebi se uma mensagem é profunda Vou com a telousa senão o navio afunda Eu vou navegando até a vista, a terra segura Determinação não se bebe nem se fuma Troca de beijos não significa mais porrada Siga louco Tô brisando em você Tô puxando em você Tô querendo te ver Tô puxando o assunto pra você me responder Vem mais, vem pra ficar Vem mais, vem pra ficar Vem na hora pra voltar Vem matar a saudade antes dela me matar Todo mundo sempre quer amor Preciso te beijar, te abraçar, te namorar Me diz o que vai ser de nós Não quero te assustar, só não brinco com amor É, eu sei que você sente que eu não levo nada DJ Rafa Um dia, eu já senti o mal tomando a minha vida E nada é melhor que o bem que você me faz Eu olho pra trás, eu olho pra trás E eu te quero mais E mais, e mais, e mais, e mais, e mais Os boatos são dos leigos Nunca escute os terceiros Deixem só pra lá Só não perde seu reflexo Drogas, bebidas e sexo São só pra dosar Tô brisando em você Tô querendo te ver Tô puxando o assunto pra você me responder Vem mais, vem pra ficar Vem mais, vem pra ficar Vem na hora pra voltar Vem matar a saudade antes dela me matar Todo mundo sempre quer amor Eu preciso te beijar Te abraçar, te namorar Me diz o que vai ser de nós Não quero te assustar Só não brinco com amor Davi Melo, a voz de frente Eu não brinco com amor Eu não brinco com amor